Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez aqui, Maresi Júnior, apresentando um vídeo no canal Classic Car Brasil para vocês. Hoje, venho com Dodge Dart Cran Sedan 1973, como vocês estão vendo aí no vídeo, essa belezura que está aqui em nosso estoque há algum tempo, mas não fizemos vídeo e nenhum alarde ainda dele. Então, já deixa seu like, comenta dizendo o que você vai achar desse vídeo aqui e, principalmente, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações aqui, nossa, da Classic Car Brasil. Então, vou mostrar em mais detalhes, passar o preço e deixar em aberto para a gente negociar esse belo dojão, pessoal. Vamos lá! Conforme eu disse, esse é um Dodge Dart Grand Sedan 1973, tá? A cor dele de plaqueta é azul Guaíba, o motor dele é de plaqueta, é match number, tá? O mesmo motor da plaqueta. Carro muito bem feito, muito bem restaurado, tá? Podemos dizer que é um carro restaurado sim, tá bom, pessoal? Esse carro eu peguei numa negociação de um outro carro, que eu mandei para São Paulo. Esse carro eu peguei do meu amigo Luciano, lá de São Paulo. Vou mandar até um abraço para ele, para o Dino aí, que somos amigos em comum. Foi apresentado a ele pelo Dino, o Dragone. Então, duas pessoas maravilhosas aí que eu tenho na minha vida. São muita gente boa e estão aí no ramo de carros antigos também. Então, pessoal, esse Dodge, eu peguei ele, fiz poucas coisas nele, melhorei poucas coisas. Estou dando uma rodeada aqui para vocês verem ele primeiro. A cor dele é bem exclusiva, é difícil você ver um Dodge nessa cor. Ainda mais nesse ano, tá? E ele tem umas particularidades aqui, que nós vamos mostrar no vídeo agora, tá? Vamos começar pela frente aqui. A gradona do 73, né? Frentona do Dartão. Os dois para-choques são zero, pessoal. São para-choques nacionais restaurados zero. Cromo zero, tudo zero. Calotas originais. Pneus novos. Hankook, né? Novos aí. Olha a lateral do carro, pessoal. Essa cor é muito bonita. Com essa configuração com teto de vinil. Eu acho que esse vinil é original, pessoal. Quem estiver aí no canal e for do Ojeiro, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu acho que esse vinil aqui é original de fábrica, tá? Veículo bem íntegro, muito bem feito, pessoal, tá? Todos os frisos do carro foram restaurados, ó. Todos os frisos sem detalhes. Umblema Grand Sedan. Tampa de combustível. Olha aí. As calotas, como eu disse, perfeitas. Pneus novos. Para-choque traseiro, como eu disse, também em perfeito estado. Isso aqui é sujeira, pessoal, tá? Só passar um polidorzinho que sai. Não é mancha, não, tá? Frizo chapão traseiro também quase em perfeito estado. Muito bem alinhado, muito bem feito. Lanternas originais aí, ó. Tá? Veículo excepcional, tá? Vou falar um pouquinho mais dele aqui. Nessa cor azul guaíba, como eu já disse. Mostrar o cofre e mostrar o interior dele. Ele é um carro que o Luciano me disse que ele ficou coisa de 15 anos aí guardado. Depois que o cara restaurou ele e não terminou de montar. E aí foi montado agora, quando passou para o Luciano. E o Luciano também fez muito pouca coisa nele e já passou para mim. Eu com preguiça aqui, não tinha anunciado ele ainda. E não tinha feito alguns detalhezinhos. Agora a gente vai fazer os arremates finais, que são pouquíssimas coisas. Que nem dá para ver no vídeo aqui. E tá anunciado o carro, pessoal, ó. Mostrar o interior dele agora para vocês. Interior com padrão de fábrica aí excepcional. Os bancos no Gersen também, ó. Teto original preto furadinho. Filho de cortesia, os forros de portas originais. O poeirinho aqui, ó. Tá parado o carro aqui na loja, pessoal. Aí, ó. Forro de porta original, pessoal, ó. Tá? Ó o carpe, pessoal, ó. Ó, buclê original. Ó os bancos em Gersen. Tem manual do proprietário, tá? O tabeliê já foi encapado aqui, pessoal. Já foi feito o encapado do tabeliê. Aí, ó. Quebra-sol original. Como forma eu falei, ó. Tecido do teto original. Opa. Painel com radinho original. Chrysler. Volante três raios original. Quilometragem, a princípio, pelo que o Luciano me disse, é original também, pessoal. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Peraí. Sessenta e sete mil oitocentos e setenta e seis quilômetros, tá? Olha aí a qualidade do carro. Forro de porta. Tem manualzinho do proprietário. Pra quem gosta desse... Tá aí, ó. Manualzinho do Grand Sedan 73. E vou mostrar o que vocês querem. O capulho por dentro lá, né? Vamos mostrar ali pra vocês. Abrir ali. E mostrar o cofre. Depois vou funcionar ele aqui pra vocês. Vamos lá. Aí, pessoal. Olha que cofre mais lindo. Que carro. Olha que carro bem feito, né? Quem conhece a linha Dodge aí sabe que tá tudo no padrãozinho. Freio aqui. A cor do motor, né? Tudo certinho. Seu devido lugar. Conforme manda o figurino. Capulho também por dentro. Pra vocês verem a qualidade do carro e tal. Perfeito. Capulho. Plaquetinha original no lugar certo. É isso aí. Vou funcionar ele um pouquinho. Falta... Pessoal, tá faltando a mangueirinha aqui do esguicho. Que eu já comprei. Esse é um dos detalhes que tá faltando, tá? São esses mínimos detalhes aí. E a gente vai funcionar ele aqui. Mostrar um pouco do... Como diz o badolato do orjeiro. Gló, gló, gló dele aí, né? Pra vocês. Vamos funcionar o bicho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou encaixar esse aqui. Tá caindo. Aqui, ó. Uma banguela. Olha o roncão. Escape original. Mostrar pra vocês o funcionamento dele. Olha aí. Nem faz barulho. Parece que tá desligado. É isso mesmo. É desse jeito mesmo. É excepcional a mecânica desse carro. É um carro maravilhoso. Delicioso de andar. E tem um belo pedigree aí. Muito tempo de cuidado nele. Muito tempo de doação, né? Dos antigos donos. E é isso, ó. Quietinho. Um escape apenas. Sem fazer barulho nenhum. Bem quietinho. Vou dar uma mostradinha na mala aqui pra vocês agora. Pra gente encerrar o vídeo. Pra vocês verem a qualidade do porta-mala também. Vamos desligar o carro aqui. Pegar a chave, né? E a mala. Vamos abrir o capô aqui. Aí, pessoal, ó. Tá com um tapetinho na mala aí por cima. De borracha, né? Olha aí, ó. Ó a tampa traseira. Qualidade. Bem original. Bem... Sem podre. Sem nada. Bem feitinha. Mostrar aqui pra vocês o... O charme. Macaquinho original. Chave de roda original. Stepinho original. Com pneu Goodyear oval de época. E olha o soalho da mala. Deixei aqui solto o step pra mostrar pra vocês, ó. Olha o soalho. Aí, dá... Sem o tampão. Uma das coisinhas que precisam ser feitas. Vou colocar esse tampãozinho aí. Tá? Pra vocês verem a qualidade do carro, do assoalho, da traseira, de tudo aí. Então é isso, pessoal, ó. Dodge 1973. Grand Sedan. Na cor azul Guaíba. Motor Match Number. Cor de plaqueta. Motor de plaqueta. Veículo bem íntegro. E original. Que está à venda aqui na Classcar Brasil. Preço. 135 mil reais, pessoal. Analisamos uma oferta à vista. Analisamos parcelamento. E analisamos trocas. Tá? Então se você tem interesse de adquirir esse belo dojão aqui. Nos procure nas redes sociais, no Instagram. Ou pegue nosso contato aqui no vídeo embaixo. Tem o meu WhatsApp. Chama a gente lá. Faz sua proposta. Manda o que você tem pra trocar. Manda o que você tem intenção de pagar à vista. Manda se você quiser fazer uma opção de parcelamento. A gente analisa perante os nossos critérios que a gente faz aqui. E analisa se dá pra fazer o negócio ou não. Tá bom, pessoal? Veículo excepcional. Mínimos detalhes pra serem feitos. Já estamos providenciando essa semana. E está à venda disponível aqui na Classcar Brasil. Beleza, pessoal? Então vou deixar vocês mais um pouquinho olhando esse belo veículo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.